Para a roda da economia girar, o PAC investe 255 bilhões de reais até 2010 em habitação e saneamento. São 1.200 obras que levam água, esgoto e moradia para milhares de famílias. Obras em parceria com estados, municípios e iniciativa privada. E a construção e ampliação de metrôs modernizam os transportes públicos. Essas ações geram empregos, aumentam o consumo e fazem a economia girar. Confiança no Brasil. É assim que a gente segue em frente. Governo Federal. Brasil. Um país de todos. Esse aqui é o Pelé. Esse aqui é o Frederat. São várias curiosidades, coisas que a gente nem imaginava de saber. Tá tudo aqui no museu. Aqui no museu a gente pode reviver um pouco. Jogadas que foram feitas, as copas. Quando se estivesse dentro de um estádio. A Fundação Roberto Marinho que fez. Fenomenal. Representa a minha vida aqui dentro. Fundação Roberto Marinho. Trinta anos fazendo acontecer. Venha festejar com o fundo de quintal. E o ator ficou lindo o sol. É hoje, é hoje, é hoje. CD e DVD, fundo de quintal. Bom festejar. Nesta segunda, no Video Show. Estênio Garcia bate um divertido papo com Nívia Stelman. E Cléo Pires conta para Sara Oliveira as novidades de Caminho das Índias. Tem ainda a galera da novela Paraíso pintando na área para encarar os desafios do videogame. Nesta segunda, no Video Show. Coletânea Grandes Amigos da Viola. Os maiores sucessos de três grandes artistas da música regional. Toda vez que eu viajava pela estrada. O estilo inconfundível de Sérgio Reis. Onde eu avistava. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis. E um peguei com quase um mês. O talento e o carisma de Almir Sáter. Tu aumentas minha dor. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se o violheiro toca amanhecer. A inspiração de Renato Teixeira. Fui na sacola e fui viajar. Lembre-se sempre que mesmo modaço. A voz, a alma e a poesia do sertão reunidos em três CDs. Coletânea Grandes Amigos da Viola. Esporta Verde Quer ficar antenado em tudo o que acontece no BBB? Toda terça você bate um papo com o Eliminado. Ligue BBB. Lá você vai curtir as festas e o microfone da galera. Disque 014-41-8401-0101. Paraíso. Ricardo e Otávio estão decididos a voltar para o Rio de Janeiro. A gente veio aqui em busca de emprego, mas não rolou. Fazer o que, né? Só que eles conquistaram a simpatia de muita gente por aqui. Não custa nada dar um voto de confiança para o rapaz. Eles algaram tudo para tentar a sorte aqui, pai. E com a ajuda desses novos amigos, podem acabar dando a volta por cima. Se vocês quiserem levar essa história a sério e em diante, como profissional, eu acho que eu entro só se vocês. Hoje, Paraíso.